Oi, bom dia, meu nome é Arthur, estou aqui para falar sobre o basquete. Eu saí um pouquinho, mas desde 1996, o Brasil que está aí na luta foi esse ano. Eu estou torcendo porque é super importante o Brasil ganhar essa medalha. O Anderson Morejão, o Nenê, o Thiago Splitter também, o Salva Cana. Desde o Oscar que a gente conquistou essa medalha, eu quero estar em Londres para torcer por isso.